Olha, caçambeiros de Nossa Senhora do Socorro suspenderam a coleta de lixo. Ai meu Deus, lá vem. Eles alegam que o protesto foi motivado pela falta de pagamento da empresa Torre. Olha, no início da manhã, o repórter Ivaldo José acompanhou este protesto dos trabalhadores. Confira agora na tela do balanço. Desde as primeiras horas da manhã que parte dos carros coletores e principalmente caçambeiros, os terceirizados, aqueles que prestam serviço para a empresa Torre, estão com atividades paralisadas. Parte do pessoal de limpeza e da coleta do resto de material de construção, de animais mortos e de árvores, esse pessoal não saiu para trabalhar. Veja que há muita gente por aqui. Os caçambeiros aguardam uma posição da Torre com relação a pagamento. Segundo eles, há pendências desde o ano passado. A informação de fiscais da prefeitura é de que houve o repasse da administração municipal e que o problema está entre a Torre e as empresas contratadas. A reclamação é geral. A gente já tem um ano e um mês sem receber, sem receber da gestão passada. Só que a gente ficou sabendo que a prefeitura já pagou do ano passado e a Torre não repassou para nós ainda. E os últimos quatro meses dessa gestão a Torre já repassou? Não, ainda não também. Como é que vocês estão conseguindo trabalhar? Rapaz, aí nós temos que dar os pulos por fora de vez em quando, né? Mas está ruim, já paramos porque a gente tem condições mais. Então de quantos? Eu acho que é uns 17, 18 o caçambeiro. Eu tenho uns 6 mil e pouco. E é pouco, né? É pouco, mas é o pouco que nós todo mundo precisa, né? A gente tem que parar para ver se tem alguma resposta. Tem que ter uma resposta de alguém. A gente mobiliza eles. É. A prefeitura diz o quê? A prefeitura diz que já passou o dinheiro, né? Agora falta eles... Tem alguma posição para passar para a gente aqui, que a gente não pode ficar nessa situação. E Valdo José, da garagem da Torre, em Nossa Senhora do Socorro, para o Balanço Geral. Nossa produção, gente, tentou insistentemente contato com a assessoria de comunicação da empresa Torre, mas até agora não obteve retorno neste momento, tá certo?